Bora conferir os principais lançamentos de games do mês de junho, que já é o nosso tradicional vídeo aqui no canal em que a gente comenta os principais lançamentos, aqueles que a gente mais tá esperando e quer jogar em cada mês. E vamos começar então com a nossa lista aqui de junho, já começando no dia 2 de junho, com o lançamento do Diablo Immortal, que saiu pra iOS, Android e PC. E a história desse game se passa entre os acontecimentos do Diablo 2 e 3, e nesse game a gente vai poder escolher entre 6 classes diferentes. Bárbaro, Cruzado, Caçador de Demônios, Monge, Necromante e Arcanista. A promessa da Blizzard é que esse game redefina o que a gente conhece como um game mobile, tanto que eles se animaram e decidiram lançar também uma versão pra PC. Aliás, tanto a versão de celular como de PC são gratuitas e tem crossplay e crossprogression, e a gente já tem vídeo de gameplay aqui no canal. Aí no dia 6 de junho a gente tem o lançamento do The Elder Scrolls Online High Isle, que sai pra PC e pra Stadia, e no dia 21 de junho vai sair versão pra console, pra Playstation 4 e 5 e Xbox One e Series. E aqui a gente vai explorar um mapa totalmente novo, né? Com uma pegada ali de fantasia medieval inspirado nas lendas arturianas. E High Isle é o lugar onde a elite de Thunreal passa as férias. E assim como nas expansões anteriores, a galera que estiver começando a jogar ESO agora, já vai poder começar direto nessa expansão nova, não precisa ter um personagem avançado. E além de várias missões principais e secundárias novas, a gente vai ter um game de cartas novo estilo Gwent, que vai ser ali o Tales of Tribute, com disputas ali PVE e PVP. Olha, eu acho que é uma oportunidade ótima pra começar a jogar o The Elder Scrolls Online agora, hein? Aí no dia 10 de junho a gente tem o lançamento de The Query, que vai sair pra Playstation 4 e 5, Xbox One Series e PC. E esse é o novo game de escolhas dos mesmos criadores do Until Dawn e do Dark Pictures Anthology. É aquele game estilo filme de terror que a gente sempre fica em dúvida sobre as escolhas que a gente tem que fazer. E tudo que a gente escolher vai ter consequências e impacto no final da história. Aliás, a promessa dos desenvolvedores é que a gente tenha ali 186 finais diferentes pra história. Ó, a gente vai ter série completa do game aqui no canal e a galera do chat nas lives vai nos ajudar a fazer as escolhas. E aí no dia 16 de junho a gente tem o lançamento do Starship Troopers, Terran Command, que vai sair pra PC. E esse é um game pra galera que tá procurando uma experiência mais nostálgica, né? Por dois motivos. Primeiro que ele é baseado num filme clássico que é o Tropas Estelares lá de 1998. E depois que ele é um RTS, né? Um game de estratégia em tempo real, que é um estilo de game que eu adorava e que era muito comum lá nos anos 90. O game ele parece ser bem simples, mas parece ser divertido. Aí no dia 24 de junho a gente tem o lançamento do Fire Emblem Warriors Three Hopes, que vai sair pra Nintendo Switch. E esse é um spin-off do Fire Emblem Three Houses, né? Mas aqui com uma pegada mulsuna. Então é um game focado ali na porradaria. Aqui a gente vai ter um novo protagonista, que é o Chaz, que tá buscando vingança. Eu sei que tem uma galera no canal que curte esse estilo de game e tá esperando esse lançamento. E aí nesse dia tem outro lançamento que eu tô esperando bastante também, que é o Madison. Que vai sair pra Playstation 4 e 5, Xbox Series, Switch e PC. E esse é um game de terror psicológico em primeira pessoa. Pelo que a gente viu do game até agora, ele parece ter uma ambientação ali muito tensa. Explorando bastante aquela falta de iluminação e a possibilidade constante de jumpscares. E a possibilidade de usar também a câmera pra tirar foto e descobrir o que tem na escuridão. Acaba adicionando ali uma camada extra ali de tensão. Olha, eu tô ansioso pra ver a Gab jogando esse game aqui no canal. Aí no dia 28 de junho a gente tem o lançamento do D&F Duel, que vai sair pra Playstation 4 e 5 e PC. E esse é um novo game de luta ali no estilo 2,5D, né? Que tem um visual de anime, mas com personagens em 3D. E no lançamento a gente vai ter 11 personagens, né? Eu sei que a galera do canal aqui que curte game de luta tá esperando bastante esse lançamento. Tanto pelo visual que tá bem caprichado ali no game, como também pela jogabilidade fluida. E aí nesse dia a gente tem o lançamento também de um game de terror. Que é o Fobia Sandifna Hotel, que vai sair pra Playstation 4 e 5, Xbox One Series e PC. E a gente já testou a demo do Fobia e curtiu demais o que deu pra ver no game até agora. Pra quem não ouviu falar, o Fobia é um game de terror brasileiro. E aqui a gente controla um jornalista que precisa explorar um hotel sinistro ali, onde tem umas coisas estranhas acontecendo. Além da exploração, o game vai ter puzzles e elementos de sobrevivência, numa pegada bem Resident Evil. Quem quiser conferir mais sobre o game, fica ligado aqui no canal, porque a gente vai cobrir o lançamento em live aqui no Bulldog Net. Aí no dia 30 de junho a gente tem o lançamento do Outriders World Slayer. Vai sair pra Playstation 4 e 5, Xbox One Series, Stadia e PC. E essa é a expansão do Outriders, que é o game da Square Enix, que tem uma pegada bem em Destiny. Nessa expansão aqui a gente vai ter uma vilã nova, além de armas e habilidades novas pras classes do game. O limite de level também vai ser aumentado pra 75. Então a gente vai ter mais algumas horas ali de conteúdo novo no game. E vai dar pra jogar a campanha do World Slayer com até duas pessoas. E aí o último game que a gente separou aqui nessa lista de games mais aguardados pro mês de junho, é também no dia 30 de junho o lançamento do Monster Hunter Rise Sunbreak, que vai sair pra Nintendo Switch e PC. Nessa expansão a gente vai ter uma base nova e mais mapas pra caçadas. A estética dessa expansão também vai ser diferente, né? No game base a gente tinha uma ambientação tradicional japonesa, e agora o estilo ele é mais ocidental, com uma pegada ali no estilo gótico europeu. Além disso a gente vai ter novos recursos pra coletar e também novos monstros pra gente poder matar. Todas as armas do game também vão ter habilidades novas, e então a gente vai ter conteúdo equivalente aqui a um novo game, né? Então eu tô bem animado pra conferir as novidades. E aí galera, o que vocês acharam dessa lista de games mais aguardados agora pro mês de junho, que a gente preparou pra vocês aqui no canal? Comentem aqui qual game que vocês mais estão esperando ou quais games vocês querem jogar nesse mês. Lembrem de dar um like nesse vídeo e até a próxima!